Deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para mais informações de novos vídeos. Cada vez que me lembro do amigo Chico Mineiro, das viagens que eu fazia, ele era meu companheiro. Sinto uma tristeza, uma vontade de chorar, lembrando daqueles tempos que não mais hão de voltar. Apesar de eu ser patrão, eu tinha no coração o amigo Chico Mineiro, caboclo bom, decidido, na viola dolorido e era peão dos boiadeiros. Hoje, porém, com tristeza, recordando das cruezas das nossas viagens em Montinho, viajamos mais de dez anos, vendendo boiade e comprando por esse rincão sem fim. Mas, porém, chegou um dia que Chico apartou-se de mim. Fizemos a última viagem, foi lá pro sertão de Goiás. Fui eu e o Chico Mineiro, também foi o capataz. Viajamos muitos dias, pra chegar em ouro fino, aonde passamos a noite, numa festa do divino. A festa estava tão boa, mas antes não tivesse ido. O Chico foi baleado, por um homem desconhecido, larguei de comprar boiada, mataram meu companheiro. Amigo, nos ajude, deixa seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para mais informações de novos vídeos. Aqui fica o nosso muito obrigado.